E vamos conhecer um destino super interessante e lindo! Eba! Alguém já ouviu falar do país mais feliz do mundo? Não! Eu estou falando da Finlândia! Agora você descobre por que esse país é conhecido dessa maneira! Então, rodam! Turminha, nosso pelo mundo começou! E hoje vamos para um destino fantástico! Quem já ouviu falar da Finlândia? É um país que fica no norte da Europa. E pode ter certeza, amiguinhos, é um lugar super interessante! Vamos descobrir agora! Já com uma curiosidade incrível! Todos conhecem o bom velhinho, não é? Mas sabiam que o querido Papai Noel mora na Finlândia? É isso mesmo, turma! Sua casa fica na vila de Roboniene. E funciona o ano todo para aqueles que querem ver o velhinho e seus elfos. E uma curiosidade extra, turminha! A cidade ainda tem formato de rena! Bem característico, não é? Que incrível! E claro que não poderia ficar de fora esse fato super interessante! A Finlândia é o país mais feliz do mundo! E neste ano de 2023, foi eleita pela sexta vez pela ONU. Mas isso não significa que as pessoas saem cantando pelas ruas, amiguinhos! Os finlandeses são mais felizes por uma série de fatores que o governo fornece para os cidadãos terem uma vida mais alegre e saudável. Amiguinhos, nesse lugar mágico, é possível ver a aurora boreal em quase todos os dias do ano. Mas somente em algumas partes do país. E a melhor época que é possível ver esse show no céu é durante o inverno. É um belo fenômeno, não é? E na Finlândia, a aurora boreal se chama Revontule, que significa fogo da raposa. Que lindo! Amiguinhos, e para deixar tudo um pouquinho confuso, nesse lugar existe um dia que é considerado o dia mais longo do ano. São simplesmente 24 horas de sol! Imagina só, um dia inteiro com o sol! E no auge do inverno acontece a mesma coisa. Porém, o sol fica escondido e é uma escuridão sem fim. Mas é ótimo para caçar a aurora boreal! Bem diferente, não é, turminha? Essas foram algumas curiosidades desse local super, hiper, mega lindo! Até o próximo Pelo Mundo!